A herdeira dos diamantes. Capítulo 2 O sol da manhã inundou o quarto, iluminando o corpo ex-guio de Susan, estendido na cama de casal protegida por uma tela contra mosquitos. O silêncio só era quebrado por uma mosca que zumbia na janela. O canto dos pássaros e uma leve brisa que balançava os galhos das árvores próximas ao bangalô. De repente a tranquilidade foi interrompida pelo som de duas fortes explosões à distância, seguidas por uma terceira bem mais próxima. Susan acordou assustada e sentou-se na cama. O que será isso? Pensou, enquanto esfregava os olhos, para reconhecer onde estava. Logo tudo voltou ao silêncio e ela olhou para o despertador. Dez horas. Ainda bem que só viriam buscá-la às onze e meia. De qualquer maneira, não entendia por que não havia sido acordada às nove, com o chá, como havia pedido a empregada e aos outros três criados que tomavam conta do bangalô. Ela não falava a língua nativa, mas eles pareciam entender bem o francês como todos da região. Saiu da cama e tocou uma campainha para chamar a mulher, depois entrou no banheiro. Ao ver seu rosto no espelho, mais uma vez pensou como era terrível tomar pílulas para dormir. Na manhã seguinte sempre acordava indisposta. É verdade que ajudavam a aguentar o tédio de todos os dias, só que nunca imaginou que fosse precisar usar de medicação em Luanda. Pensou que encontraria ali alguma coisa emocionante, que quebrasse a monotonia de sua vida. Mas não. Nada. Só aborrecimento. Amarrou. Amarrou o cordão do roupão de seda com dedos trêmulos. Aquele homem de ontem, meu Deus! Quem pensava que era? Um professor de zoologia qualquer ter a coragem de tratá-la daquele jeito. Bateu a porta do banheiro com raiva e foi até a parede onde estava a campainha para chamar novamente a empregada. Sentou-se à penteadeira para escovar os cabelos. Seria difícil mantê-los bonitos naquele calor úmido da África. Na verdade, seus cabelos eram ondulados, mas Susan achava que não combinava com a imagem fria e sofisticada que havia criado para conviver com a alta sociedade, da qual fazia parte. Por isso ela sempre alisava os cabelos, usando soltos à altura dos ombros. Esperou mais dez minutos e, como ninguém aparecesse, resolveu sair do quarto. Que terrível a situação ali, pensou, enquanto atravessava o corredor. Móveis de mau gosto, cores que não combinavam e empregados que não apareciam. O mau humor de Susan aumentou quando ficou claro que não havia ninguém ali no bangalô. Lembrou-se do exército de criados que tinha em Londres, com tão pouca coisa para fazer. Que ridículo devia haver alguém. Mas não havia. Quando chegou à cozinha, encontrou-a impecavelmente limpa e vazia. Olhou ao redor à procura de uma chaleira e pôs a água no fogo para o chá. Nunca precisará mover um dedo em toda sua vida, não sabia nem como cozinhar um ovo, e não seria agora que iria aprender. Mais tarde, enquanto tomava uma xícara de chá, sentiu-se um pouco mais calma. Que se danassem os criados. Não importava que estivessem ou não ali. Aliás, nos últimos tempos nada importava muito mesmo. Agora sabia que a viagem para esse país esquecido por Deus tinha sido o maior de seus erros, embora o convite para a coroação do general Ngaro tivesse parecido uma bênção quando chegará. Na ocasião, qualquer chance para tirá-la de Londres seria bem recebida. Só assim poderia se afastar do escândalo que a envolvia. O que a levará a ficar noiva de James Valdred? Franzil a testa tentando analisar por que aceitar a sua proposta depois de recusar tantas outras. Suspirou fundo e tomou um gole de chá. Havia sido convidada para passar o fim de semana em Rinpoche e chovera todos os dias. James oferecerá-se para levá-la de volta a Londres e, no caminho, insistiu mais uma vez no casamento. Por puro tédio ela aceitou. Sim, não podia haver nenhum outro motivo, a não ser fugir do tédio. James Valdred já havia começado a trabalhar recentemente na firma do pai, a seguradora Valdred. E Sir Brian Valdred recebeu a notícia do noivado com grande alegria, alegria demais. Como ela havia sido ingênua Susan recriminava-se agora. Fora uma grande tola. Algumas de suas amigas ficaram surpresas com sua escolha, e não disfarçavam a desaprovação. Querida. Tinha dito Maria Rives. Ele é um encanto, é claro. Mas você acha mesmo que é um de nós? Fez uma careta. É um mero comerciante. Susan sorriu, ouvindo a tagarelice da outra. Seu pai deve estar se revirando na sepultura. Pelo que sei, o pai de James fez fortuna vendendo doces em calda, não é? A amiga riu. Aos olhos de Susan aquilo não tinha nenhuma importância. A maior virtude de James era não querer casar-se com ela por causa de dinheiro. Ele era herdeiro de várias companhias de seguros que levavam o nome da família e também presidia várias empresas londrinas. O casamento fora marcado para o fim de julho, e a perspectiva de uma novidade em sua vida a animou. Precisava de alguma coisa, fosse o que fosse, que a tirasse do vazio e da furtilidade da alta sociedade. Susan nunca se preocupará com a administração de sua fortuna. Uma empresa de Londres cuidava disso para ela. Demorou para perceber o que significava a incrível alta das ações do império financeiro Valdredge quando seu noivado foi anunciado oficialmente. Só se deu conta do que estava acontecendo quando voltará de Paris, onde tinha ido comprar uma parte do enxoval. O passageiro a seu lado emprestou-lhe uma revista de economia e Susan leu distraidamente os títulos até deparar com seu nome nas páginas centrais da revista. Milhões de lambocheres salvam companhia de seguros Londrina. Chocada, descobriu que só a primeira promessa de seu casamento com James é que estava mantendo a companhia de Sir Brian no mercado. Houvera problemas com a empresa e até ameaça de intervenção do governo. Chegando a Londres foi logo procurar James, mas ele apenas sorriu muito sem graça antes de abrir o jogo com ela. Não adianta querer esconder isso de você, querida. Mas naturalmente não vai fazer diferença para nós, não é? Não nasci ontem, James. O que o levou a pensar que eu significaria dinheiro para salvar a companhia de seu pai? Mas você me ama, Susan. Se não amasse, por que concordaria em se casar comigo? De fato, James. Por quê? Ela disse, analisando com frieza o rapaz à sua frente. Observou pela primeira vez o sorriso, frágil, os olhos azuis que evitavam olhar diretamente para ela, James, eu não amo você e você também não me ama. Foi apenas um equívoco de minha parte e uma transação comercial da sua. Agora você está indo longe demais, Susan. Mas o rubor que lhe subiu ao rosto provava que ela estava certa. A culpa não é sua, James. Nunca deveria ter aceitado o seu pedido. Francamente uma vida inteira com você ou apenas, alguns anos não valem o dinheiro que vou ter de investir nisso. Susan. Não pode estar falando sério. Mas estou. Por favor, diga a seu pai que, que o negócio, acabou. Adeus, James. Volte, Susan, por favor. A voz suplicante a acompanhou, enquanto saía do apartamento de My Fair. Mas nem olhou para trás. Entrou no carro e foi passar uns dias com amigos em Yorkshire. O tempo estava bom e acabou ficando uma semana, aproveitando o sol de junho. Só quando voltou a Londres é que pôde avaliar a repercussão do seu rompimento com James. Sua casa estava cercada de repórteres e teve de lutar para poder entrar, bombardeada por perguntas insistentes. O que está acontecendo por aqui? Perguntou, assim que alcançou o grande rol. Winston, o mordomo, encolheu os ombros. Parece, madame, que Sir Brian Valdryge se suicidou e a firma faliu, com dívidas colossais. Não é possível. Meu Deus, que coisa horrível. Mas ainda havia muito a descobrir sobre a extensão daquilo tudo. Milhares de pequenos investidores perderam todas as suas economias. Encorajados pelas manchetes dos jornais, fizeram até passeatas diante da casa de Susan, pedindo a devolução do dinheiro. Imediatamente ela foi procurar seus advogados para ver se havia uma forma de ajudá-los, mas eles se recusaram a concordar com o seu ponto de vista sobre o assunto. Ao contrário, só sabiam felicitá-la pela esperteza de ter abandonado um navio que estava naufragando. Em meio àquele pesadelo todo, o convite para a coroação do general Ngaro em Luanda surgira como uma tábua de salvação. Salvação. Sabia que era motivo de comentários de todos os seus amigos, e queria deixar Londres por algum tempo, até que as pessoas esquecessem o ocorrido. Aceitou viajar para Luanda, planejando depois visitar alguns amigos na África do Sul. Essa viagem a manteria fora da Inglaterra pelo menos por alguns meses, e quando voltasse, já encontraria tudo calmo. Susan terminou de tomar o chá. Não adiantava pensar no passado ou lamentar o noivado com James, agora. O silêncio da casa vazia começava a incomodá-la. Ouvia apenas o leve ruído de seus chinelos no chão de mármore. Algo a perturbava e não conseguia descobrir o que, claro, os pássaros. Os pássaros tinham parado de cantar, o que era muito estranho. Foi até o telefone e tirou-o do gancho. Tinha linha e ela descou o número da casa de St. Clair. Deixou tocar por um bom tempo e desligou. Estranhou que não houvesse ninguém na casa àquela hora da manhã. Voltou ao banheiro, cada vez mais preocupada. Tomou um banho para refrescar-se, pois o calor já estava insuportável. Faltava ainda uma hora para Andrew St. Clair vir buscá-la. Resolveu vestir um short de brim desbotado e uma camiseta sem mangas, que a deixavam bem à vontade, esquecida da sofisticação de Londres. Vestiu-se lentamente diante do grande espelho, olhando-se com ar crítico. Como muitas moças bonitas, Susan não estava satisfeita com sua aparência. Agora punha defeito nos seios que, apesar de firmes, eram um pouco grandes para o seu gosto. O barulho ensurdecedor de um avião muito próximo interrompeu seus pensamentos. Correu até a janela assustada, mas não conseguiu ver nada. Ouviu novamente o avião voltando e um forte ruído no telhado. Sua primeira reação foi de raiva. Mas o que está acontecendo? Nenhum criado aviões sobre o meu bangalô. Alguém precisa pôr um pouco de ordem neste maldito país, e rápido. Saiu para o terraço e sem querer chutou uma pedrinha, admirando-se ao perceber que fazia barulho de metal. Que estranho! Olhou em volta e viu que os vasos de plantas tinham sido destruídos, um depois do outro, em linha reta. Abaixou-se para pegar a pedrinha e viu que era um projétil. Foi até o gramado e olhou para cima, para o telhado do bangalô. Do lado esquerdo havia uma fileira de buracos. Céus! Aquele avião estava atirando contra o bangalô. Mas por quê? A pergunta continuou sem resposta enquanto os pássaros recomeçavam a cantar nas árvores. Com as pernas trêmulas, sentou-se num banco de pedra e olhou em volta. Tudo parecia tão calmo, parado, o jardim, a casa deserta. De repente as coisas ganharam um ar ameaçador e Susan sentiu-se só e assustada. Não podia simplesmente ficar ali sentada o dia todo. Cerrou os dentes e dirigiu-se à estrada empoirada além do jardim. O sol forte não permitia ainda uma visão completa do vale. Cobriu os olhos e tentou identificar se o que vi era mesmo um carro parado a cerca de um quilômetro dali. Não adianta ficar aqui, pensou, decidida. Talvez alguém no carro possa me ajudar. Se estiver vazio, poderei usá-lo. Caminhou pela estrada, notando que era a mesma que conduzia a mina. Estava quase chegando a uma espécie de jipe, quando viu um estranho amontoado de roupas no chão. Foi até lá para investigar e parou em choque, trêmula e assustada. O negro jazia ensanguentado e morto. Susan afastou-se dali correndo, com os pés parecendo chumbo. Começou a gritar, enquanto se dirigia para o jipe, cercado pelos cacos do vidro destruído pelos tiros. Ao volante estava Andrew Sinclair, com a cabeça virada para outro lado. Andrew? Gritou horrorizada. Você está bem? Não ouviu resposta. Resposta. O único ruído era o de mosca zumbindo em volta dela, enquanto tentava abrir a porta do lado do motorista. Não conseguindo, correu para o outro lado. Oh, meu Deus! Gemeu, ainda mais assustada. Andrew estava caído em cima do volante, os olhos arregalados e o rosto cinzento. Engoliu em seco antes de ter coragem de se aproximar para tocá-lo. Sim, Andrew Sinclair estava morto. Seu corpo apresentava os mesmos furos de balas que havia no corpo do negro estirado na estrada. Susan começou a tremer sem parar e saiu do jipe, chorando desesperada. O que poderia fazer? Para onde iria? Estava confusa, apavorada. Apesar do calor, sentia o corpo gelado, os dentes não paravam de bater. Alguns segundos depois percebeu que o que lhe parecerá apenas o zumbido de moscas era o barulho de uma caminhonete que se aproximava, vindo da mina. Deus faça com que ele pare e faça ao parar, por favor! Correu em direção ao carro, agitando as mãos em desespero, os olhos tomados pelas lágrimas. O veículo brecou e um homem saltou de dentro dele, correndo em direção a ela. Graças a Deus é você! Gritou ela, olhando febrilmente para Ludovic. Vandender! Qualquer lembrança do encontro da noite anterior tinha sido apagada, enquanto se agarrava a ele pálida e trêmula. Acalme-se, Susan! O que aconteceu? Perguntou com voz firme. O jipe, o avião. As balas atingiram o bangalô. E há um homem na estrada, gaguejou, apontando para o jipe. Meu Deus! Gritou. Estão todos mortos. O sangue e as moscas. Vamos, Susan, acalme-se. Tente se controlar, sacudiu-a pelos ombros. Mas ela continuava chorando, gaguejando frases incompreensíveis. Ludovic ergueu o braço e esbofeteou-a duas vezes no rosto. Sinto muito, mas é a única maneira, disse com voz rouca, enquanto a cabeça dela virava de um lado ao outro, sob os impactos. Ela soluçou, depois se calou e olhou para ele ainda pálida, com os olhos azuis esbugalhados de terror. Fique aqui! Voltarei num segundo. Enquanto Ludovic se aproximava do jipe, ela teve um forte enjoo e vomitou. Ele voltou preocupado e ajudou-a a entrar no carro. Quando chegaram ao bangalô, pegou-a nos braços e carregou-a para dentro, até o quarto. N. Nunca havia visto um homem M. Morto antes, gaguejava tanto que Ludovic teve dificuldade em entender o que estava dizendo. Não pense mais nisso agora, garota. Há coisas mais importantes a resolver. Susan. Susan. Está me ouvindo? Sacudiu-a novamente. Sim, estou ouvindo. No silêncio do quarto, ouvia seus próprios dentes batendo. Bem, você tem dez minutos, não mais, para arrumar suas coisas. Só o essencial, ele ordenou saindo do quarto. Não me deixe! Ela gritou enquanto agarrava o braço dele. Por favor, não me deixe! Calma! Era impossível não atender ao apelo dos olhos azuis cheios de lágrimas. Não vou deixá-la, mas preciso tirar o jipe da estrada e eliminar todos os vestígios do que aconteceu. Não quero que ninguém pare para investigar. Promete que vai voltar? Ele riu ironicamente. Claro que vou voltar. Prometo. Tenho ordens para tomar conta de você, portanto pode ficar tranquila. Esteja pronta em dez minutos. Susan vomitou outra vez e, quando ele voltou, estava muito pálida, sentada na cama, com as malas ainda vazias. Por Deus, por que ainda não está pronta? Eu disse que tínhamos dez minutos. Como pode ser tão estúpida? Não fale comigo assim. Você disse para fazer as malas. E pegar só o essencial, não pôde prosseguir quando percebeu que ia se sentir mal de novo. Precipitou-se para o banheiro e ele a seguiu. Você não disse para onde íamos, inclinou-se sobre a pia enquanto Ludovic encostava uma toalha molhada em sua testa. O que é essencial para você? O que devo levar? Ela finalizou voltando para o quarto. Quando eu disse o essencial, quis dizer o indispensável. Escova de dentes, pente mais ou menos o tipo de roupa que esta usando um pouco mais, se for possível. Ele olhou para as pernas bem torneadas e o minúsculo short. Mas não tenho outras roupas como esta, ela murmurou, sentindo as pernas tremerem. Ludovic suspirou de impaciência diante da jovem desesperada à sua frente, agarrou uma malinha e encheu-a com o que lhe parecia mais adequado. Desapareceu no banheiro e voltou com a bolsa de maquilagem. Mais alguma coisa? Agora precisamos ir. Não, acho que... Deus! Meu passaporte e... Minhas joias! Pulou da cama e tirou do armário uma maleta verde. Ah, as mulheres! Roma pode estar pegando fogo, mas elas não esquecem suas joias. Não é possível! Para onde vamos? Perguntou ela enquanto saíam correndo do bangalô. Para onde está me levando? E o que importa isso agora? Presumo que não está querendo continuar aqui, não é? Ludovic jogou a mala dentro do carro e Susan olhou para ele, alarmada. Apesar do ataque do avião, o bangalô e o jardim já eram lugares familiares. Agora aquele homem ia levá-la para outro lugar, que ela talvez não conhecesse. Vamos, Ludovic estava impaciente. Não! Eu, não, não vou. Não vou a lugar nenhum enquanto não souber para onde está me levando. Não confio em você. Não me force a usar de violência, Susan. Não ligo para suas ameaças. Não estou com medo. Você pode muito bem estar me sequestrando. Que Deus me ajude, ele suspirou impaciente. Olhe, garota, a escolha é muito simples. Viver ou morrer. Se ficar aqui, vai morrer. Os mercenários estão na mina, mas logo virão para cá. E então você vai morrer, e não será uma morte agradável. Entende o que estou dizendo? Susan só conseguia fitá-lo, os olhos arregalados de medo. Eu acho que cada um tem o direito de escolher o seu próprio fim. Infelizmente, no seu caso, não posso permitir que tome a decisão sozinha. Tenho instruções muito claras para tirá-la da Kisan e salva, o que significa tirá-la de Luanda. O que está querendo dizer? Ludovic pegou-a no colo e colocou-a dentro do carro batendo a porta. Antes que pudesse dar-se conta, já estavam na estrada. Como vamos sair de Luanda? E como faremos isso? Estava assustada com a velocidade dos acontecimentos. Cale-se. Estou pensando no que fazer e tentando planejar como faremos. Pare de fazer perguntas inúteis e limite-se a rezar para que minhas decisões estejam certas. Porque se não estiverem, nenhum de nós dois viverá até amanhã. Susan cruzou as mãos com força. Olhou para Ludovic, totalmente concentrado em seus pensamentos, e estremeceu ao observar-lhe o perfil firme e atraente. De agora em diante estava indefesa, à mercê daquele homem indecifrável, que já mostrará claramente que a desprezava, assim como tudo que ela representava.